Valeu, Matheus! Vamos prestar uma verdade a gente que está na hora A gente está na hora de vocês cantando também, né? Quando a gente ama qualquer coisa Para ver Um vestido velho na mulher Que tem muito valor Aquele rasquinho Pelo que ela te diga Mas sobre a frente a meira Mostrando o quadro Já foi o cenário Que é só você I'm jimito Pelo que eu vou te E aí E aí E aí E aí E aí Se tudo é treinado Você me pede na carta que eu fiz apareça Eu nunca mais te procuro pra sempre me esqueça Posso fazer com a vontade perder seu pedido Mas esquecer a vontade de perder seu pedido Só sei o que eu vou por aqui Aí na hora que eu fiz apareça Eu nunca mais te procuro pra sempre me esqueça Mas esquecer a vontade de perder seu pedido E aí na hora que eu fiz apareça Olha essa música que a gente vai cantar agora Dizem que é o hino dos cachacéis Dizem que é o hino dos cachacéis